Será mesmo que o novo padrão de tomada veio somente para favorecer os fabricantes de tomada? Essa é uma pergunta, Poleto, que eu ouço direto, direto, direto aqui no canal e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui. Aproveitei que o Poleto está aqui e já estou fazendo esse vídeo com ele. Poleto, muito obrigado pela presença aqui de novo, tá bom? E por permitir com que a gente pudesse falar um pouco sobre esse conteúdo para o pessoal que está assistindo a gente, tá? Bom, rapidinho, talvez ele não tenha visto o seu outro vídeo aqui do nosso canal, então só se apresenta rápido para que eles possam saber quem é o Poleto. Olá, boa tarde a todos, boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo o vídeo, né? Mas eu sou o Poleto, sou eletricista formado há 39 anos atrás, técnico eletromecânico, pós-graduado em automação industrial, estamos aqui junto com o Everton Moraes para passar para vocês alguns causos sobre tomadas elétricas que realmente o pessoal tem muita crítica, né? Por que é só para ganhar dinheiro, muda padrão e essas coisas e aí hoje a gente vai tentar... Isso, vamos desmistificar esse papo todo aí. Vamos tirar o mito, né? É o seguinte, não é novidade para ninguém que nós temos um novo padrão de tomadas e não é de hoje também, já faz um tempinho, mas até hoje causa bastante polêmica e quando a gente fala do novo padrão... Bom, se eu ficar falando aqui, eu vou falar muito, eu quero que o Poleto fale aqui para vocês também. Olha só, Poleto, quando a gente olha para o novo padrão, comparando ele com o anterior, quais foram os principais benefícios agregados a essa reformulação do novo padrão de tomadas? O que você acha? O principal objetivo de troca de padrão, a gente tinha 14 tipos de tomadas e 16 tipos de fluxos, eu não me lembro a quantidade correta, mas era uma quantidade bastante imensa. Padronizar significa o quê? Diminuir a quantidade, ou seja, às vezes eu tinha um aparelho, que eu colocava o meu plug na tomada e quando eu mudava de lugar, levava o meu aparelho e não servia mais na tomada padrão. Então, um dos objetivos da padronização foi exatamente essa. E aliado a isso, eu acho que a preocupação maior e mais efetiva aqui foi com a segurança das pessoas, dos usuários, para poder deixar a coisa bem segura para o usuário final. Com certeza, porque hoje, no Brasil, a gente possui mais ou menos, a segunda Abracopel, cerca de 620 mortes por ano relacionado com acidentes de origem elétrica. E muitos desses acidentes acontecem dentro das residências, com crianças, com pessoas fazendo chapinha no cabelo, com um monte de coisas, né? E aí o que acontece? A padronização é exatamente isso que o Poleto falou, que é você reduzir o número de variações de produtos que nós tínhamos no mercado, trazendo para um padrão único para que a gente não tivesse problemas, como o exemplo que foi dado aqui agora. Eu tenho um produto aqui que tem uma tomada X, eu vou para um outro lugar e não serve. Era um problema muito grande isso aí. A segurança também foi algo que agregou bastante nesse novo padrão. Mas uma das coisas que o pessoal se incomoda muito é com a questão de ah, fizeram esse novo padrão de tomada para as empresas ganharem dinheiro. Pode ser que tenha tido isso também. E eu acredito que jogo de interesse sempre tem, né? O que você acha, Poleto? Com certeza, né? As empresas também, elas vinham tentando se adequar a essas tomadas e quando você quer mudar um produto, as empresas fazem um investimento muito alto. Então, em base do investimento, o cara quer o retorno. E isso força, né? Às vezes, as coisas acontecerem, né? Sem sombra de dúvidas. Mas assim, até mesmo as pessoas que estão assistindo aqui a gente agora e tem pessoas ali que são edificadores autônomos. Quando você chega dentro da casa do seu cliente e você vai pensar no serviço, sem sombra de dúvidas, você olha para tudo. Você vai resolver aquele serviço que foi lidado ali como um problema, né? Você vai resolver aquele pequeno problema, só que você vai dar uma olhada ali para ver se não tem nada a mais para você conseguir consertar e, de repente, ganhar um dinheiro a mais naquela obra. Dá um geral, né? Dá um geralzão. É, exatamente. Então, assim, pode ser que tenha tido interesses econômicos ali de empresas e assim por diante para que a norma saísse com esse novo padrão e assim por diante? Pode ser. No entanto, o que eu acho é que se existiu isso, mas trouxe benefícios agregados de segurança, de padronização, cara, está valendo o jogo. Está valendo o jogo, né? Então, eu acho que não é uma preocupação tão séria para a gente se preocupar aqui agora. Bom, mas vamos falar um pouquinho ainda do padrão de tomada como um todo. Tem um outro detalhe que a galera pergunta bastante para a gente, que é o lance da tomada 10 amperes e a de 20 amperes. Então, comenta um pouquinho sobre a parte de tomada de 10 amperes e 20 amperes e os erros que a gente tem no dia a dia com a instalação desses dispositivos aí, por favor. Então, a norma, ela não diz que um circuito deve ser colocado por 10 ou 20 amperes. É o eletricista que, na hora do dimensionamento do circuito, vai definir se a tomada tem que ser 10 amperes ou 20 amperes. Qual a diferença entre elas? O diâmetro do orifício, o diâmetro do plugue. O plugue de 20 amperes é 4,8 e o diâmetro da tomada para 10 amperes é 4 milímetros. Ou seja, um plugue de 4,8 não vai entrar na tomada de 10 amperes. Inclusive, tem algumas pessoas, né? Inclusive, eu já fiz isso em algumas instalações, de determinar para alguns circuitos de 220 o plugue de 4 milímetros. E para 120 e 10, o plugue, 127 volts, o plugue de 4,8. Ou seja, eu nunca vou conseguir pôr um aparelho de 127 volts em uma tomada de 10 amperes, porque o plugue com 4,8 milímetros de diâmetro não vai conseguir entrar. Então, aí, a gente agrega um pouquinho mais de segurança na nossa instalação. Você viu que sacada legal que o Poleto deu aqui agora? Eu não tinha pensado nisso, sabia? Boa observação, porque olha só, o que ele falou simplesmente foi eliminar a possibilidade de ligar um aparelho de 127 em uma 220. Incrível, incrível. Isso vai fazer com que você garanta uma eficiência na instalação, uma proteção para o seu cliente e, de novo, através do novo sistema de tomada, nós vamos conseguir fazer esse padrão. Como eu tenho dois tipos, dois tamanhos, eu consigo agregar segurança, dimensionando de formas diferentes circuitos 127 e 220 volts. Show de bola. É uma dica legal aí para o pessoal que trabalha nessa área. Vamos fazer o seguinte, depois a gente vai fazer um vídeo só falando só sobre isso, tá bom? Beleza? Combinado. Aí, legal. E aí, o que acontece? Uma outra coisa, só para a gente finalizar aqui as perguntas desse vídeo de hoje, Poleto, tem um outro detalhe também. As pessoas que falam o seguinte, já que a minha tomada da chapinha não entra aqui no banheiro ou na sala, sei lá onde, eu vou colocar todas as tomadas da minha casa de 20 amperes. E aí, o que você me diz sobre isso? Eu digo que quem faz isso daí não é a pessoa que foi atrás do conhecimento, que buscou a qualificação, que está fazendo a coisa correta, né? Está querendo, no Brasil, sempre o jeitinho brasileiro. A gente tem que pensar isso. E quem vai fazer isso? Quem tem consciência, o profissional que sabe o que está fazendo, o profissional que está apto a mexer numa instalação elétrica. Porque, na verdade, quando você faz isso aí, você está colocando a residência, a prova, na verdade, né? Porque, de repente, pode acontecer um incêndio em função de uma sobrecarga. Se você está fazendo isso nas tomadas, provavelmente o dimensionamento do disjuntor também não está bom, porque você não é um profissional qualificado. A verdade é essa, né? Então, você está pondo em risco a segurança das pessoas e a segurança da instalação como um todo. Certo? Perfeito. A consciência do profissional é que vai fazer ele trazer aquela clientela que ele tanto almeja, né? Se você trabalhar honestamente com o seu cliente, dando todas as dicas de maneira correta, não querendo inventar, você vai se dar bem na vida profissional, com certeza. Show de bola. Muito obrigado, Poleto, de novo, por essa entrevista aqui. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal aqui. Põe uma pergunta para o Poleto, que aí eu encho o saco dele aqui para ele vir aqui de novo, para gravar um vídeo para vocês e vamos nos encontrando no próximo vídeo e qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço.